e fala pessoal amigos do canal do MP hoje a gente tá aqui ó começando esse vídeo na cidade de São Benedito no estado do Ceará na Serra Grande é uma cidade bem movimentada aí aproximadamente 50 mil habitantes que fica bem no meio da Serra Grande eu tô aqui no meio da feira hoje é sábado pessoal e realiza a tradicional feira de São Benedito ó tô aqui ao lado das banquinhas de roupa tem ali a feira das frutas que fica para lá né e a gente vai começar esse vídeo diretamente aqui da cidade de São Benedito e vamos conhecer a ladeira da Lapa é uma das ladeiras que tem aqui na Serra Grande para quem tá chegando agora no canal do MP a gente tá aqui na Serra da Ibiapaba que é um grande planalto de aproximadamente 800 metros 900 metros de altitude falar em altitude aqui tá aqui a coluna da hora ó e dizer para vocês que a gente vai descer essa ladeira da Lapa bem conhecida e alguns inscritos do canal já me pediram para a gente descer essa ladeira conhecer então vamos lá me acompanha aí e aqui é o lado da coluna da hora pessoal eu achei uma banquinha interessante aqui na feira de São Benedito que é o dia 6 gravações ó ele tá aqui toda todos os dias da semana né ele traz o computador dele aqui faz gravação de pendrive cartão para celular bota músicas então tá aí pessoal deixei a pop clean aqui ó agradecer o rapaz aqui da ótica que guardou o capacete obrigado aí no novo capacete do MP e vamos lá né pegar a estrada sentido agora a ladeira da Lapa logo aqui à frente a igreja matriz da cidade de São Benedito igreja que foi a primeira da cidade e tem como padroeira aí São Benedito tem outro vídeo meu aqui andando por São Benedito e você que ainda não assistiu volta aí alguns vídeos tá confere aí os vídeos passados tem eu andando lá no aeroporto aqui de São Benedito pra quem é novo no canal e tá chegando agora tem muitos vídeos aqui nessa região da Ibiapaba ao norte do estado do Ceará pessoal são 8 cidades que compõem a Serra Grande aqui é bem diferenciado o clima por a gente estar a uma altitude aí de 900 metros então bem diferente mesmo clima aqui né um pouco mais frio e a noite de madrugada chega a fazer 18 graus em alguns pontos aqui da Serra Grande então se você tem curiosidade aí de visitar essa é a melhor época do ano para visitar a Serra da Ibiapaba aqui os municípios de Viçosa até Guaraciaba do Norte então tá aqui a primeira placa de informação Lapa 10 quilômetros Graça 22 Pacujá 32 quilômetros lembrando que essas localidades aí já ficam embaixo da serra aqui na Serra Grande são aproximadamente aí 8 ladeiras as que eu conheço né cada cidade tem a sua ladeira para chegar no sertão então ó longo trecho sinuoso então aqui começa a ladeira da Lapa em São Benedito é a ladeira aí que liga São Benedito na Serra ao sertão primeira vez do canal MP aqui na ladeira da Lapa eu não conheço pessoal me acompanha aí vamos aí descobrir juntos como é que é a ladeira da Lapa tô cumprindo aqui um pedido aí de muitos inscritos aqui de São Benedito que me pediram para a gente fazer um vídeo aqui na ladeira da Lapa em São Benedito no estado do Ceará vamos marcar aqui a quilometragem ó 329 vamos ver quantos quilômetros dá essa ladeira como a gente tá no período do inverno olha só água né cai aqui dessas pedras rapaz essa essa coxinha aqui ó bem funda viu cara cair aí de moto meio perigoso olha só pessoal será que isso aqui tudo foi escavado né para a construção da ladeira ou não e olha só a primeira visão primeiro mirante aqui logo no início aqui da ladeira olha só que legal né tem uma comunidade ali ó será que é a Lapa para onde a gente vai passar? ah deve ser ó olha lá a estrada realmente pessoal eu acho muito bonito esses paredão viu essas montanhas né que tem aqui na Serra Grande olha só lá na frente não sei se tá dando pra ver ó é o açude Itacoara bem grande é isso aí quero agradecer de coração mesmo ao Dedé e a Juju lá de Campinas estado de São Paulo eles que me acompanham aí meu canal e a Juju tem apenas 6 anos e ele me disse que ela adora a pop clean a popzinha amarela então muito obrigado Juju um abração tá obrigado mesmo por acompanhar o canal do MP então tá aí pessoal ó bonito né esse mirante aqui ó tem uma parte aqui que dá para estacionar carro e a pessoa contemplar toda a paisagem aqui da Serra Grande para vocês entenderem aqui a gente tá numa altitude de que chega aí a 800 metros vamos lá vamos dar sequência cara e essa pedra aqui ó será que ela caiu né bem provável bom ela não é tão estreita né a ladeira não tem acostamento mas acredito que seja possível aí o trânsito de caminhões bora lá pessoal quem tá chegando agora no canal repetindo aí mais uma vez a gente faz alguns vídeos aqui na Serra Grande já tem vídeo nosso aí indo para Juazeiro do Norte de Juazeiro eu voltei para Fortaleza tem alguns vídeos aí na capital do Ceará e tem também vários vídeos aqui na região da Serra Grande tem Viçosa do Ceará que é a cidade lá da ponta para quem não conhece vale a pena assistir deixar aquele legal e rapidamente aqui ó a gente já desceu muito olha só bora lá e hoje o dia tá bem nublado será que o MP vai pegar chuva hein última vez que eu fiz vídeo aqui em São Benedito eu tomei um banho mesmo bem legal na minha ida para Juazeiro do Norte aqui na Pop Clean ó tem esse trecho aqui já bem tranquilo até agora nada de anormal para uma ladeira bem tranquilo mesmo continua aí as paisagens aqui do meu lado esquerdo e vamos lá né vamos conhecer aí passar por Pacujá e Graça que são as próximas cidades nesse roteiro aqui que eu estou fazendo hoje para o canal do MP se você não é inscrito se inscreva deixa aquele legal comenta pessoal seu comentário aí é muito importante tá certo um pouquinho deserto esse trecho aqui viu pouquíssimos veículos eu cruzei até agora nenhuma casa no trajeto aqui da ladeira até agora vamos lá me acompanha aí é um trecho novo inédito para mim estou conhecendo pela primeira vez aqui a ladeira da Lapa no município de São Benedito me acompanha aí viaja comigo aqui na Pop Clean nossa companheira aí de viagem opa agora aqui começou novamente um trecho aqui de descida bem íngreme olha só vinha tranquilo ali né no meio da ladeira agora aqui reduzindo aqui ó para terceira segunda para garantir aqui a a frenagem do motor olha só mas a ladeira até agora está em boas condições a pista é excelente nossa olha só uma cachoeira pessoal rapaz bonito hein olha lá está dando para ver paredão aí ó sei não pessoal mas está com cara de chuva bem nublado a gente está no mês de abril de 2024 para quem não sabe esse período de janeiro até maio é o período de chuvas aqui no Ceará em boa parte do nordeste então eu dei uma pausa aí nas viagens até devido a isso também né muita chuva nesse período agora aqui no Ceará então eu particularmente não gosto de andar de moto com tempo chuvoso né não sou muito aí de enfrentar chuva com moto acho bem desconfortável mas se a gente tiver na estrada não tem outro jeito né e para quem comentou aí no último vídeo que eu tomei um banho de chuva aqui em São Benedito eu estou hoje com minha capa de chuva está aqui no baú porém se eu puder dar uma paradinha esperar a chuva passar melhor né cara agora eu me senti mais confortável viu dois motoqueiros aqui ó um na frente e outro que acaba de passar porque eu estava achando bem deserto aqui essa ladeira viu e é bom né quando a gente encontra outros viajantes aí para dar aquela acalmada aí nos ônibus olha só um ônibus aí que faz graça a São Benedito transporte aí de passageiros e aqui parece que a gente já está bem bem baixo né os paredões aí estão cada vez maiores as curvas bem sinuosas mas nada demais viu pessoal são oito ladeiras aqui na Serra Grande eu já fiz Tianguá Viçosa Ibiapina Ipu Ipueiras está faltando o que para a gente completar as oito ladeiras está faltando só agora terminar aqui a ladeira da Lapa e também a ladeira de Guaraciaba do Norte a Reriltaba será que vai dar para a gente fazer hoje subir a ladeira de Reriltaba porque eu estou descendo São Benedito e posso dar a volta e subir por Reriltaba então me acompanha aí vamos ver até onde esse vídeo aqui vai vai dar para fazer estou cumprindo a promessa que eu fiz alguns inscritos do canal de conhecer a ladeira da Lapa então falta eu conhecer agora somente a ladeira de Reriltaba a Guaraciaba do Norte bem legal essas curvas para você que é motoqueiro quer conhecer novas paisagens novos roteiros de viagem então me acompanha até o finalzinho da ladeira da Lapa em São Benedito bem tranquila mesmo nada de extraordinário ó primeiras casas aqui ó primeira casa que eu encontrei deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente ver olha só pessoal o paredão aí então eu passei lá onde tem aquele deslizamento né ela vai assim pelo que eu entendi ó lá será que aqui já é o final acredito que não hein pessoal tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Novamente aí a placa, graça, pacujá, mucambo. Lapa, zona urbana. Então tá aí pessoal, chegamos aqui a... Fechar aqui a viseira porque o vento tá bem forte. Estamos no sertão, né? No pé da serra. Você tá me acompanhando aí, passando por a localidade de Lapa. Tem posto de gasolina também. Vamos ver o preço do combustível aqui na Lapa. 6h29 a gasolina no mês de abril de 2024. Bom, quem é dessa localidade, quem é dessa região, deixa o legal, né? Diz que assistiu o vídeo aqui no canal do MP. E aqui o clima já mudou completamente, hein? Já tá bem mais quente. Bem mais quente mesmo. Aqui é a praça com a quadra. A meninada aí, ó. Legal, né? Será que eu tô aqui no sentido correto? Tá aí a placa, ó. Graça. Nossa, mas isso aqui é muito apertado, ó. Pra passar um carro grande aqui. Mas tem as indicações ali, então não dá pra gente se perder. MP não usa GPS. A gente vai instalar um GPSzinho aqui qualquer dia. Opa, olha aí, pessoal. Que que é isso aí, rapaz? Novo companheiro de viagem, hein? Graça pra cá. Deixa eu dar uma chegadinha até naquela praça ali. Pra ver se é a igreja da comunidade que fica pra cá. A pracinha. Bom, fica bem perto de São Benedito, a Lapa. Porém, não pertence a São Benedito e sim ao município do Graça. Ah, então tá aqui, ó. A igrejinha aqui da comunidade. Pedrão de manga aqui, bem na próxima aqui à igreja, né? Mil... Rapaz, é antigo, ó. Mil novecentos e quatro a igreja. Bem antigo. E olha só, cercado de montanhas, né? E os paredões aí da Serra Grande. Vamos lá? Vamos até a cidade do Graça e depois até o Pacujá. Me acompanha aí, pessoal. Vem na garupa aí. Faz como o coleguinha aqui, ó. Que resolveu me acompanhar. Será que essa viagem aí pra ele vai ser confortável, hein, pessoal? Então tá aí, ó. Mais um Havan. Que faz aí o transporte de passageiro, né? Provavelmente do Graça, a São Benedito. Saindo aqui da localidade de Lapa. Seguindo viagem aqui, a gente vai conhecer também a cidade do Graça e Pacujá. Quem é da região, deixa o legal. Voltando aí a pedir a você que se inscreva no canal. Acompanha aí as viagens do MP nessa Popclean 100 cilindradas ano 2007. Ó, Graça 10 quilômetros, Pacujá 20 quilômetros. E o Cambo, né? Que fica pra lá 31 quilômetros. 10, 20, 30. Legal. Ah, vamos olhar aqui o final aqui da quilometragem. Tá dando pra ver aí, ó. Um monomotor. Um avião voando aqui embaixo. Deve estar indo com certeza pra São Benedito, né? Ah, tem a placa ali, ó. Rodovia Paulo Banhos. É o nome aqui da rodovia, ó. CE 321. Olhei aqui na quilometragem da Pop. Deu aproximadamente aí 8 quilômetros. A ladeira da Lapa. Chegamos na cidade do Graça. A entrada aqui da cidade. A rodovia sempre em boas condições. Logo na chegada aqui, ó. Um posto de gasolina. 6 e 29. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer comigo. A cidade do Graça, no estado do Ceará. Quem é aqui de graça? Deixa o legal. Deixa o jóia. Comenta aí. Sou da região. Tô assistindo o MP. Aí fala aí de onde é que você é, tá bom? E, pessoal, tem chuva, viu? Olha só. Eu que achava que hoje não ia ter chuva, mas tá bem... Tá bem propício aí a ter chuva, sim, hoje. Câmara Municipal da cidade do Graça. Será que aqui é a Igreja Matriz? Vamos dar uma olhadinha aqui na pracinha. É, deve ser, né? Olha só, pessoal. Com certeza. Aí deve ser a Igreja Matriz aqui da cidade do Graça, né? Comenta aí quem é da região. Tá certo? Ajuda aí o MP aí nas informações. É uma cidadezinha bem pequena. Em Graça. Farmácia. Ó, o Galpão dos Feirantes. Prefeitura Municipal... De Graça. Não é como eu tava falando, né? Prefeitura do Graça. Não é. Aqui tá escrito, ó. Prefeitura Municipal de Graça. Então eu tava falando errado aí, né? Ó, tem outra praça aqui. Vamos contornar aqui no centro da cidade, ó. Aqui deve ser a área mais comercial da cidade. É o mercado, ó. Cidadezinha pequena do interior do estado do Ceará, né? Vamos passar aqui no Galpão dos Feirantes. É o mercado mesmo aqui, ó. Toda cidade tem seu mercado municipal. Legal, coberto, né? E olha lá a chuva. Lá no finalzinho lá, pessoal. Nossa. Será que a gente vai ter que fazer uma parada aí? Olha só. Chuva. Passando aqui rápido pela cidade do Graça. Que fica aí aproximadamente... 20 quilômetros aí de São Benedito. Banco do Brasil. Bonita agência ali do Banco do Brasil. Igreja Universal. Igreja Universal. Mercantil. Mais um posto aqui de combustível. E aqui é a avenida principal da cidade, acredito. Porque vários comércios. Com certeza. Assembleia de Deus. Templo Central. Bonito, olha só. Hospital aqui, ó. Centro de Saúde, né? A cidade do Graça. Ó, continuo falando errado aí, pessoal. Pelo menos ali na prefeitura tinha a prefeitura municipal de graça. Então, para quem não sabe, eu estou estreando hoje um novo capacete aqui. Coloquei também um novo microfone. E... Estou testando hoje esse novo microfone. Mas tudo indica que a voz está saindo legal. Porque... Eu dei uma parada ali e voltei o vídeo para assistir. E gostei da qualidade do novo microfone. E o capacete aqui é muito justo aqui no rosto. Também abafa um pouquinho a voz. Começando a pingar. Será que eu vou ter que parar, hein? Então, aqui já a saída da cidade, ó. Como sempre tem essa parte aqui para o pessoal fazer caminhada, né? Todas as cidades agora estão construindo isso aqui. Que é bastante legal. E a cidade de Graça também não ia ficar de fora. É isso, pessoal? Tirar aqui uma foto aqui, ó. Na chegada da cidade. Olha aí a Pop Clean. Deixa o joio, hein? Estou passando aqui na cidade do Graça. No estado do Ceará. Beleza, gente? Então vamos embora, né? Vamos para a frente agora para Pacujá. É, pessoal. O tempo fechou um pouquinho, olha só. Tive que dar uma paradinha aqui na loja aqui do Matheus Motos aqui. Que me acolheu aqui para me passar a chuva. E vamos seguir viagem aqui, né? Ainda estamos na saída aqui da cidade do Graça. Mas como eu estou indo para lá, Pacujá, acho que vai dar certo aí a chuva, né? Beleza? Vamos seguir viagem. Agora eu vou colocar a câmera ali naquele outro ângulo. Para a gente ver como é que fica as imagens. Gostou? Valeu, obrigado, viu? A chuva lá, olha. Está indo toda para a Serra Grande. Então, pessoal. Chegamos na cidade de Pacujá. Mudei aqui a câmera de posição. Vamos dar um girozinho aqui na cidade de Pacujá, né? Já que a gente está de passagem. Assembleia de Deus. Logo aqui na chegada, ó. A igreja. E Pacujá é uma cidadezinha pequena. Aproximadamente aí 6 mil habitantes. Câmara Municipal. Aproximadamente aí, como eu falei, 6 mil habitantes pertence aí à micro região de Sobral. Apesar de que está no pé da Serra da Ibiapaba. Bem próximo aí a São Benedito. Aqui o mercado. É, possivelmente seja um mercado. O centro mesmo comercial da cidade. Deixa eu contornar aqui para a gente ver. Ó, o galpão aí dos feirantes. Aqui é em Pacujá. Parece-me que teve feira hoje aqui. Ou não. Bom, quem é aqui da região, quem é de Pacujá e está acompanhando aí o vídeo aqui do canal do MP. Deixa o legal, né? E comenta aí, ajuda aí nas informações. Hotel Municipal. Vamos circular para cá. Olha só. Provavelmente aí amarelo e azul seriam as cores da bandeira aqui do município. Bom, a igreja matriz aqui de Pacujá. Pracinha da igreja, como sempre. Bonito, né? Aqui é a praça da igreja. Contornar aqui a praça da igreja matriz de Pacujá. Bonito a igreja, legal. Bom, vamos aqui circulando pelo centro da cidade. Mostrar aqui para vocês. Eu não conhecia Pacujá, né? Primeira vez aqui nessa região. Cidadezinha pequena, né? Seis, torna aí de seis mil habitantes, como eu falei ali no início do vídeo. Mas, bem quente aqui, pessoal. Altitude aqui, né? 70 metros ao nível do mar. Então, já é uma cidade aqui bem baixa. Prédio da prefeitura de Pacujá. Bem pequeno aqui, né? Mas tem os anexos, ó. Banco do Brasil, que fica aqui ao lado da prefeitura. E vamos ver também a temperatura, pessoal. E aí, meu amigão? Tá quente aí? Tá nada, né? Tá na sombra. Tá de boa. O viajante aqui, ó. Do canal do MP. Esse aí me acompanhou. Depois vamos escolher aí um nome aí pra ele, né? Bom, aqui no meu termômetro, ó. 31 graus. Tá bem abafado aqui o tempo. Aqui na cidade de Pacujá. O rapaz ali tava me falando que aqui choveu pouco nesse inverno. Interessante, né? Já ali na serra, que fica aproximadamente aí 25 quilômetros. Muita chuva. Mas aqui ele disse que choveu muito pouco. Bem pouco mesmo aqui nesse inverno. Nesse período chuvoso aqui em Pacujá. Bom, essa é a opinião dele ali. Não sei se realmente é isso. Reriotaba e Varjota pra cá. Em mais um trecho inédito pra mim. E pra todos aí que acompanham o canal do MP, né? Que assistem meus vídeos. Eu nunca andei por estes lados. Vamos agora pegar uma nova rodovia. O rapaz ali me informou que é aproximadamente aí 29 quilômetros até a próxima cidade que é Reriotaba. Então, vamos lá. Então, pessoal, ó. Chegando no trilho aqui em Reriotaba. Tá aí um trem aí, ó. Grande aqui só. Parado. Cargueiro, né? Bom, pessoal. Chegando aqui em Reriotaba. Mas esse vídeo aqui vocês vão assistir depois. Tá certo? Vamos encerrando aqui esse trecho do vídeo. Que foi de São Benedito até Reriotaba. Deixa eu só explicar aqui pra vocês como é que vai ser a nossa rota de hoje. Olha só. Reriotaba aí, né? Deve ser a igreja matriz. Aqui o mercado. Legal, né? Então, pessoal, ó. Pra cá, Guaraciaba do Norte, que vai ser o próximo vídeo. A gente vai subir a ladeira de Guaraciaba, que também é inédita. Mas, próximo vídeo agora eu vou pegar para Varjota. Vamos conhecer o açude Araras. Tá certo? Vou encerrar esse vídeo aqui pra não ficar muito longo. Valeu, gente! Obrigado aí, deixa o like, deixa os comentários. Segue aí o canal. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!